Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema desse alarme que aparece aqui na... você pode ver aqui no canto direito, canto esquerdo, superior, do lado ali do sinal de conexão Wi-Fi, né, da DTU. Então tem aquele símbolozinho vermelho de uma torre de energia e de alta tensão. Esse símbolo ele quer dizer que tem problema de sobretensão ou baixa tensão na rede, né. Se você clicar em cima do ícone vermelho desse alarme, vai para a tela de alarme. Então aqui, né, tem três registros de alarme. O mais recente aqui na data de 21 de 6, que é a data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, a 6 horas e 16 minutos, certo? Então, para corrigir esse problema, você tem que alterar o Grid Profile do microinversor. Eu tenho um vídeo específico no canal, que eu já fiz há algum tempo, mostrando como eu faço a alteração do Grid Profile. Eu vou deixar aqui ao final desse vídeo, no card do YouTube aí, o link para você ir para esse vídeo. Beleza? Se você gostou aqui dessa dica, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E nos ajude aí a propagar os microinversores Royal Miles. Abraço e até mais.